O clássico entre Cascavel e Pato Futsal aconteceu no Ginásio da Neva. O time do Oeste começou pressionando. O Pato tentava no contra-ataque, mas essa bola de varejão parou no goleiro Deivão. Rony teve boa chance cara a cara com Giovani que salvou o Pato. As oportunidades apareceram para o Pato, mas não foi efetivo na finalização. Na melhor chance do Cascavel no primeiro tempo, Carlão mandou para fora. E o Douglas parou na defesa de Deivão no último minuto do primeiro tempo. Intervalo com placar zerado em Cascavel. Porém, na volta do intervalo, Cascavel fez o gol logo no primeiro minuto. Cruzamento de Zequinha passou pela defesa e sobrou para Jorginho fazer no rebote 1x0 o Cascavel. Depois uma sequência de ataques do Cascavel, parando em Giovani. Varejão limpou esta jogada, mas chutou para a defesa do goleiro. Estava difícil para o Pato converter as chances em gol. Foi o Cascavel que roubou a bola. Rony para Zequinha que cruzou para Aleph. 2x0 o Cascavel. O Pato então veio com o goleiro linha. Faltando dois minutos, Rony cortou a jogada e com um gol vazio, mandou de longe. 3x0 o Cascavel. E ainda teve tempo para mais um contra-ataque. E Rafinha fez o quarto, faltando 20 segundos. Final Cascavel 4, Pato futsal 0. O Cascavel divide a liderança com o operário com 26 pontos. O Pato segue em nono lugar com 16. Pato 6, Pato 6, Pato 6.